O Hyundai Creta é oferecido em 5 versões. 3 são equipadas com motor 1.6 e 2 com 2.0, ambos flex. A versão mais cara Prestige vem bem equipada. Tem itens como start stop, airbags laterais e de cortina e até banco do motorista com ventilação. Já o câmbio pode ser manual ou automático, ambos de 6 marchas. O Creta tem um dos maiores porta-malas do segmento, com 431 litros. O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL